Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Loki! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Ontem estreou na Disney Plus uma das séries mais esperadas da Marvel, Loki, que traz o Deus da Mentira e uma nova história. Dessa vez o personagem vai viajar pelo tempo e terá uma nova oportunidade de vida. Será que a série atingiu a expectativa? Loki, vivido novamente por Tom Hiddleston, já participou de seis filmes da Marvel e graças ao carisma do personagem e ao talento do seu intérprete, alcançou o status de um dos mais queridos personagens desse universo. Começou como um vilão conspirando contra o trono de Asgard e escapou para tornar-se um agente do Thanos empreendendo uma invasão em Nova York, enfrentando assim os recém-formados Vingadores. Quando parecia o fim para o Deus, ele conseguiu se reinventar em Asgard e deixou de ser prisioneiro para tornar-se um aliado improvável do seu irmão Thor. Só para partir daí forjar a própria morte e finalmente usurpar o trono de Asgard, assumindo a forma do seu pai Odin. E assim ele ficou um bom tempo curtindo a vida boa. Mais uma nova ameaça, dessa vez na forma da irmã Hela, forjou uma outra aliança entre Thor e Loki, mostrando que o caminho a se seguir para o Deus da Mentira agora parecia indicar o de anti-herói. Tanto que ele tentou matar o próprio Thanos, quando esse empreendia um ataque contra os Asgardianos. Mas isso serviu apenas para Loki encontrar o seu fim na mão do Titã. Depois de enganar a morte tantas vezes, parecia o fim da linha para esse querido personagem. Só que uma nova oportunidade surgiu. Na viagem do tempo dos Vingadores em Vingadores Ultimato, os heróis viajam para o momento que o vilão foi preso, logo após ser derrotado em Nova York. O objetivo deles era pôr as mãos no Tesseract. Mas um acidente acabou deixando o objeto nos pés do Deus da Mentira, que aproveitou a oportunidade para escapar e formar um novo caminho para si. E é exatamente nesse ponto que começa a série Loki. Vemos para onde foi essa versão do personagem depois de escapar. E eu gostei bastante desse primeiro episódio. Apresenta-se um novo universo repleto de possibilidades e pouco explorado. Apenas em Vingadores Ultimato, que é o das viagens no tempo e suas inúmeras possibilidades. Ao roubar o Tesseract e escapar, o Loki tornou-se uma variante. E por isso chama a atenção da AVT, Autoridade de Variança Temporal. Uma agência responsável por manter a linha do tempo coerente e intacta. E nesse ponto devo dizer que eu fiquei do lado do Loki e fiquei achando muito estranho o comportamento da AVT. Afinal, os grandes responsáveis pela bagunça temporal foram os Vingadores. E eu até gostei que o próprio personagem usa isso como argumento. Eu até cheguei a fazer um vídeo na época falando do multiverso e o tanto de versões diferentes da Terra que essa viagem temporal dos Vingadores pode ter gerado. Temos, por exemplo, a Terra onde o Loki escapou. Uma outra onde o Thanos não reuniu as Joias do Infinito, já que ele viajou para outra época e faleceu. Eu achei que a AVT passou um pano bonito para os Vingadores e está de perseguição com o Loki. Afinal, ele escapa com o Tesseract e logo é perseguido. E o Capitão América pode casar com a Peggy, viver uma vida toda em outra época, envelhecer e nada acontece. Enfim, achei todas as cenas do Loki na AVT muito boas. Até porque essa versão não passou por toda a jornada de redenção do original. Então ele mantém intacta aquela personalidade de vilão, arrogante e todo cheio de si. E eu achei que funcionou bem no roteiro o personagem não saber nada sobre a AVT. Assim, ele ia descobrindo as coisas e nós íamos aprendendo junto com ele. E eu também adorei a introdução do personagem Mobius, interpretado por Owen Wilson. Um agente da AVT especializado em caçar variantes e que se interessa em utilizar o Loki na sua atual missão. Gostei muito das interações entre eles, achei que tiveram uma boa química juntos. E o Mobius sempre butucando o Loki, tentando descobrir mais dele, trazer mais à tona as reais motivações do Deus da Mentira. E acaba sendo um aprendizado para os dois. O agente aprende que não pode subestimar o Deus da Mentira. E já este vê que ali agiam poderes muito superiores ao que ele estava imaginando. E uma cena bem pontual sobre essa questão de poderes supremos, é quando ele vai em busca do Tesseract e acaba aprendendo uma coisa bem interessante sobre as Joias do Infinito. E essa missão do Mobius é bem interessante porque ela é um mistério crescente ao longo do episódio em diversos momentos. E quando finalmente temos uma resposta, ela gera muito mais perguntas e desperta um interesse real em acompanhar os futuros episódios. Inclusive, essa informação que chega sobre a missão nos faz repensar até cenas que vimos no próprio trailer da série. Então o Loki foi uma ótima estreia que te trouxe de volta um dos mais queridos personagens desse universo. Com um bom elenco, uma trama que promete e uma temática que pode render bastante, não só nessa série, como em outras produções do MCU. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, a Obex72, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.